O que é isso? O que é isso? Deixem cuidar disso aí! A CIDADE NO BRASIL Um helicóptero inimigo a perto da sua localização. Objetivo Charlie acaba de ser tomado. Estou atacando! Estou atacando o porquê! Estou atacando o bromeo! Eu acho que vai ficarlocada no corpo! Fique na borda do corpo! Estou atacando! Estou atacando! Estou atacando! Estou atacando o bromeo! A rede banca está deletida. Sistema operando. Sistema operando.